Oi, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje eu vou aqui falar com vocês, vou conversar. Eu não sou dono da verdade, eu não tenho tanto conhecimento de fatos e planejamentos, né? Mas eu vou falar o que eu penso, para não causar nenhum distúrbio, né? Para as pessoas não me criticarem de maneira errada. 5 disparos com 6.35 cabeça duque, 51 grans. Agora vamos para esse outro aqui, que é de 24 grans. É o mais pesado de 6 grans que você vai achar no mercado. Esse aqui é de 24 grans, esse é de 51 grans. 51 grans, 24 grans. Pessoal, geralmente eu atiro aqui, onde está mais ou menos aqui, que é 10 metros. Lá beirando o meu muro é 20 metros, tá? Olha. 51 grans, realmente ele abriu um pouco, né? Mas olha o de 24 aqui, que é de 6 milímetros exato. 1, 2, 3, 4, 5. Então qual que foi melhor? Vamos lá. Por que que eu acho que nunca ninguém desenvolveu uma PCP 6 milímetros? Sendo que antigamente existia o calibre 6 milímetros permitido e depois chegou os 6.35 e hoje agora tem restrição de novo. Está querendo voltar para 6 milímetros e vamos ao que interessa, que é a minha opinião a respeito disso. Deixa a sua opinião aqui embaixo também, eu gosto de ver a opinião de vocês. Calibre 6 milímetros só existe no Brasil até onde eu saiba, tá? Em nenhum outro país eu conheço que existe o calibre 6 milímetros. Dizem que na Turquia tem uma empresa que faz 6 milímetros, mas eu desconheço. Eu sei que a Hatsan fez uma época 6 milímetros, mas parece que era exclusivamente para o Brasil, tá? Não era vendido em outros. Então o maior problema dos 6 milímetros, na minha opinião, porque ele não foi para frente ou porque ele deixou de cair no gosto do brasileiro, é por causa de munição. É muito difícil você achar munição e as armas que eram no calibre 6 milímetros geralmente são de gás RAM ou são de mola. Então são poucas empresas ou indústrias que resolvem correr esse risco de gastar muito dinheiro e desenvolver um produto do zero para que atenda o mercado brasileiro, tá? Justamente por causa da restrição. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje, amanhã pode não estar valendo nada. Pode daqui 15 dias eu estar errado, tá? Mas o que acontece? Todos os canos 6 milímetros que eu já coloquei na caçadora, que eu já coloquei nas minhas armas customizadas, e olha que faz tempo que eu faço isso, de todos os fabricantes, sem exceção, os canos 6 milímetros eles não têm choque. São canos que são normais, ou seja, são como se fossem uma carabina de mola. Então eles não têm choque para dar mais precisão. Como você não tem munição no Brasil, e as munições que tem no 6 milímetros são muito poucas, acabou caindo em desuso, ou acabou as pessoas abandonando esse calibre, tá? Tanto é que é muito pouco vendido mesmo. Ninguém se arrisca a fazer um investimento de 6 milímetros. Por quê? Porque você faz um investimento, um desenvolvimento de um cano top de linha. Vamos supor, você faz um choque, você faz canos de 12 polegadas, 18, nesse caso aqui é 18 polegadas. Você desenvolve um cano de 60 centímetros, 24 polegadas, ou mesmo 70. De repente, volta a valer que nós podemos ter 6,35, 7,62 ou 9 milímetros. De repente, volta a valer tudo, ninguém vai ficar com 6 milímetros. Vai para todo mundo migrar para o 6,35, todo mundo vai migrar para o 7,62, todo mundo vai migrar para o 9 milímetros. E pode chegar até calibres maiores também. Então é difícil você fazer no Brasil, infelizmente, um desenvolvimento de um produto na área de armas, principalmente canos de munição, porque o que você faz hoje, daqui 15 dias, pode não estar valendo mais. Pode ser que você faça um investimento muito alto, e eu vou dar um exemplo nosso aqui, da CO2 Brasil. Para a gente desenvolver um chumbo aqui, não fica barato. Então para pagar o custo desse chumbo, tem que vender muito chumbo. E acontece com as outras empresas também. Então a empresa vai investir lá, por baixo, 100 mil reais para desenvolver um chumbo, e colocar no mercado, divulgar e tudo, de repente, em 15 dias ou 30 dias, já não caiu. Já não está valendo mais aquela restrição, aí todo mundo vai para o 6,35. Então por isso que ninguém nunca, na minha opinião, nunca ninguém investiu nos 6 milímetros. Se continuar essa restrição, se realmente valer essa restrição e não cair, provavelmente muita gente vai migrar para os 6 milímetros. Então a indústria vai ter que investir em canos 6 milímetros, com choque de vários tamanhos, e também vai ter que investir em munição. Porque o brasileiro criou gosto por chumbo pesado, ele criou gosto por uma arma que tenha mais força, mais potência. E é normal isso, tá? É normal e é perfeitamente aceitável e eu concordo com isso. Eu acho que deveria ser tudo liberado mesmo. Até canhão de ar comprimido, tá? Atirar bola de canhão aí de ar comprimido, eu sou dessa opinião que deveria estar liberado. Porque estão restringindo a liberdade da gente. Essa é a realidade. Nós vivemos uma democracia que não vale pra gente. Vale pro maconheiro, vale pro traficante, vale pro cara que vende a droga, mas não vale pra nós que gosta de arma. Nunca vi ninguém usar uma arma de ar comprimido pra praticar crime. Nunca vi. É praticamente impossível. Porque o cara não vai gastar lá, sei lá, 10 mil reais numa arma de ar comprimido, sendo que ele vai num lugar lá e acaba comprando uma arma de fogo e praticando crime e paga mil reais, dois mil reais numa arma de fogo clandestina, sei lá como é que ele consegue essa arma e não vai investir numa arma de ar comprimido pra cometer crime. Essa é a minha opinião. Então, assim, eu não vejo ninguém cometendo crime com arma de ar comprimido. De maneira alguma. A maioria das pessoas que compra arma de ar comprimido é pra ficar legalizado, pra poder transportar, pra não ter dor de cabeça. As pessoas que usam arma de ar comprimido são pessoas de bem. Então eu acho uma sacanagem o que fazem com a gente. Mas tudo bem. Vamos supor que há uma restrição de calibre. A gente tem que usar os 6 milímetros aí, que vai ser o máximo que vai poder usar. Pra vocês verem, esse cano aqui não tem choque. E todos os canos que eu já testei não tem choque. Você consegue, sim, um agrupamento a 20 metros, como eu mostrei aqui pra vocês. Com chumbo de 6.35. Eu escariei um pouquinho o cano aqui pra entrar a cabeça do chumbo, tá? Pra ficar mais fácil, então nem entra a cabeça. Tô usando o chumbo errado. Olha só, tô usando o chumbo errado, 6.35. Num calibre 6 milímetros aqui, num cano 6 milímetros. E tá dando um agrupamento que eu me arriscaria fazer um abate a 15 metros, tá? Porque em 15 metros ele deve dar mais ou menos um limão. Em 20 já abriu um pouco mais. Mas em 15 metros talvez ele daria um agrupamento de um limão. Então, esse é um chumbo 6.35, 51 grains. Que oferece um agrupamento muito bacana que eu arriscaria um abate a 15 metros. Ah, mas eu quero fazer um abate a 50 metros. Não, não dá certo, tá? É complicado porque o chumbo tá errado. O chumbo não é o chumbo por esse calibre. Só que você pega, por exemplo, um chumbo de indústria, vamos dizer assim, mais pesado que eu já achei foi o de 24 grains. Cara, e não agrupa também. É deste tamanho, assim, o agrupamento. Lembrando que tô com uma arma de alta potência. Lembrando que eu tô com um percursor aqui de 3,5 milímetros. Ou seja, ele empurra o chumbo com muita facilidade. Inclusive, gostaria de dizer assim, que se a sua PCP não consegue empurrar um chumbo pesado, alguma coisa tem de errado. Alguma coisa tá fazendo de errado. Porque nessas armas customizadas, na caçadora e tal, eu coloco o chumbo até com diferença de... No caso aqui, eu tô dando 0,35 décimo de diferença de calibre e ela empurra, tá? Ela empurra e empurra com muita velocidade. Então, tô usando aqui M35 no 6 milímetros e ela empurra. Então, essa arma aqui, ela tem muita força, mesmo com o percursor 3,5. E faz um agrupamento de um limão em 15 metros quase, com certeza, porque eu já fiz esse teste. Passou de 15 metros, ele já abre. Mas, em 15 metros ele fecha, legal. E olha, tá com uma válvula de alto fluxo aqui, de 3,5, que não é regulado e faz esse agrupamento. Sendo que o chumbo de indústria, que é de 24 grains, não faz, tá? Não faz, nem em baixa potência. Mesmo se eu colocar o primeiro estágio aqui, não faz. Então, o que eu quero dizer com isso? Como o 6 milímetros no passado, ou agora mesmo, não caiu no gosto do brasileiro, ninguém investe. Não investe em cano, não investe em munição. Porque se você investe, gasta um dinheiro investindo, produzindo produtos de qualidade, de repente, volta o 6,3,5. E aí, você vai fazer o que com essa munição? Você vai fazer o que com esses canos? Sem que ninguém vai querer. Que é o que está acontecendo com o 4,5. Hoje é difícil você achar armas no 4,5 para você comprar com facilidade. Você pega uma arma 4,5 e quase não vende. Até para a chacana, para customizar uma arma dessa aqui, 4,5 é difícil. Não estou dizendo que o 4,5 seja ruim. Eu estou dizendo que, para quem gosta de fazer abate, para quem gosta de destruição, para quem gosta de uma arma forte, o 4,5 muitas das vezes não atende. E a pessoa, ou ela fica no 5,5, ou fica no 6,35, ou no 7,62, um 9mm para fazer abate. E esquece do 4,5. O 4,5 é um calibre muito preciso. Só que caiu em desuso. Quem usa 4,6 hoje é para a economia de chumbim, economia de dinheiro, é para fazer tiros de precisão e não abates. Essa é a realidade. Pessoal, se eu falei besteira, se eu falei qualquer coisa aqui, deixe nos comentários aí. Fala, eu penso isso, penso aquilo. Ou faça um vídeo falando também a sua opinião. Porque a minha opinião é essa. O que acontece com 6mm? Como só existe no Brasil, todo mundo tem medo de investir. Prefere investir no 5,5, que tem em várias outras armas. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. As nossas armas, você pode colocar do 4,5 ao 9mm. Qualquer calibre, você faz muito rápido essa modificação, você faz muito rápido essa transformação e você atira qualquer tipo de chumbo. Mas aquela pessoa que comprou, por exemplo, uma arma com um magazine no calibre 5,5. Aí ele vai lá e compra uma PCP no calibre 6mm. E de repente, muda-se a lei, ele vai fazer o que com essa arma? Sendo que ele não consegue modificar ela. Não é o caso da nossa aqui, mas ele não consegue modificar principalmente armas de magazine. Ele fica a Deus dará. Ou seja, ele fica com uma arma sem munição. Porque a maioria das indústrias não quer investir. Quando eu falo em indústria, eu falo em JSB, eu valo em HN, eu falo da própria RIF, que é uma indústria muito grande, que até exporta chumbo, né? A RIF exporta chumbo de extrema qualidade. 9mm, 7,62, 6,35, ela exporta. Como que ela vai produzir um chumbo 6mm, sendo que só existe no Brasil? E será que vai cair no gosto novamente os 6mm no Brasil? Então é por isso que eu acho e eu acredito que ninguém investe nos 6mm. Até porque, se você não tiver munição, não adianta você ter um carro a diesel, senão onde você mora só vende gasolina, tá? Essa é a minha opinião. Deixem nos comentários aí. Muito obrigado e até a próxima.